E aí pessoal, estamos aqui no canal Blue Games, estamos aqui para jogar Samba e Surf mais uma vez. Vamos lá, bora lá, rolar, começar. Última vez que eu gravei o vídeo sobre Surf, não foi? Tinha... Era sobre o evento Play Pants. Que a gente jogou e eu comprei. Eu peguei uma prancha de graça, que era do evento. Que era do evento, que era uma prancha que foi. Agora vamos. É outro evento agora, eu acho. Essa música é IPC. Desafio agora, ele pega 100 moedas. Será que eu consigo? Me livre. Olha, já peguei 100. Peguei, tô bom. Já peguei, cheguei ao meu objetivo. Não vou gastar meu dinheiro. Morri. Mas, chega no meu objetivo. Agora sim, pegar moedas. Peguei uma. E aí, não. E aí, não. Quando eu der 5, eu aguento isso. Quando eu der 3, eu vou. Desisto do jogo. Eu tô até que melhor. Deixa eu ter. Eu só morrer, eu acho que só 3 vezes, né? Pronto, gente. Esse foi o vídeo. Obrigado. Só queria relembrar sobre Sambi Soft. Tchau, bye-bye. Tchau, adeus.